Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a Aparecida Liberato, numeróloga, autora de diversos livros e lançando mais um agora, ano que vem. Lançando, Mônica, um prazer estar de novo aqui no seu programa. Que legal, é mesmo. Vou lançar em fevereiro de 2014 um livro sobre numerologia empresarial e numerologia profissional. Então, o nome do profissional, assinatura do profissional, nome da empresa, razão social, nome fantasia, porque tem muita gente me pedindo, muita gente abrindo empresas, microempresas, e que me pedem, então, para fazer, para aprender a fazer a numerologia do nome da empresa. Mas hoje eu acho legal, a gente também está falando, porque o ano novo está aí e as pessoas sempre querem começar o ano renovadas, enfim, né? Que a gente falasse um pouquinho do número de cada pessoa, não é? E da cor para começar o ano, assim, com todo o astral, com o astral muito legal. Ah, isso é muito bacana. Então, vamos começar falando? Vamos, vamos. Bom, primeiro a gente tem que fazer uma conta super simples, que é somar o dia de nascimento, mais o mês de nascimento e mais o número 8. As pessoas me perguntam por que esse número final, porque eu já fiz uma conta, para facilitar para as pessoas, eu já fiz uma conta somando o ano que já foi, enfim, com o mês de janeiro, então, eu somando o número 8. Dia de aniversário, mês de aniversário, mais o 8. Mas é dia, mês e não o ano. Não o ano. Então, por exemplo, eu é 7 de fevereiro, seria 7 mais 2, 9 mais 8, é isso? Isso mesmo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 1 mais 7 dá 8. Dá 8. Então, o seu número para a noite de Réveillon, 2013, 2014, é o número 8. Então, a cada número corresponde uma cor. Então, as pessoas que fizeram a continha e chegaram no número 1, elas podem usar o vermelho, porque é uma noite de muito impulso, de muita energia pessoal. As pessoas que chegaram no número 2, podem usar o laranja. O laranja é uma cor que aproxima pessoas. É importante que, para essa pessoa do número 2, que isso aconteça nessa noite. O número 3 é o amarelo. O amarelo é o número da comunicação. O número 4 é o verde. O verde é o número de estabilidade. O verde é uma cor de estabilidade. As pessoas número 5, azul claro, azul claro, traz serenidade. Olha que legal. As pessoas que chegam no total 6... Porque, me desculpa, o número 8 que você fala, quer dizer, você falou no meu caso, 1 mais 7, 8. Mas aí você soma mais 8, é isso? Não, você soma 1 mais 7, que dá 8. Certo. Então, o seu número na noite de Réveillon é o 8. Certo. Então, não é que você soma a data do seu aniversário com mais 8. Você soma o teu número... Você soma o dia de aniversário, mais o mês de aniversário e mais o número 8. O número 8. Ah, entendi. Só isso. Aí você chega em dois dígitos. Então, por exemplo, você chega no 25, você chega no... Aí você soma. Aí você soma de novo esses dois dígitos para chegar a um dígito só. Entendi. De 1 a 9. Entendi. Aí quem está no número 1 é o vermelho, o 2 é a laranja, o 3 é amarelo, o 4 é o verde, o 5 é o azul claro e o 6 é o azul anil. O azul anil aproxima pessoas também, é uma cor de tranquilidade. E o 7 é o lilás. O lilás é uma cor que transmuta energia. O 8, que é o seu caso, é qualquer tom, de bege a marrom. Olha. E aí o 8 é um número vinculado ao poder, à autoconfiança, à força pessoal. E o número 9, a cor é rosa. E o 9 tem a ver com amor universal, com sabedoria também. Tolerância, compreensão. Então, essas são as cores de 1 a 9. Que seria para passar meia-noite do dia 31 para o dia 1. Exatamente. De 2013 a 2014. Não precisa estar vestido, tá? De amarelo, todinho de amarelo. Não. Pode, as pessoas que gostam de passar de branco, não é? Que é muito comum aqui. Podem ir com adereço, uma flor no cabelo, vai com um colar, enfim, da cor. O legal é que você tenha essa cor em você. Ah, muito legal. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho da limitação do uso dos serviços e das comodidades do condomínio por visitantes. Veja, o visitante, ele não é visitante do condomínio. Normalmente ele vai em uma unidade ou ele vai dentro de um conjunto de escritórios, enfim, ele vai para aquela área privativa. Sim. Então, ele não tem o direito, em tese, de se aproveitar ou de se valer daqueles benefícios colocados à disposição dos condôminos. Certo. Há alguns condomínios, inclusive, condomínios tipo clube, onde tem piscina, por exemplo. Salão de festas. Salão de festas. Mas alguns prédios, por exemplo, alugam para pessoas que não são do condomínio, salão de festas. O que tem que ser muito bem projetado, porque veja, o condomínio, diferentemente de um buffet, ele não tem aquele mesmo sistema. O buffet, por exemplo, sabe quantas pessoas vão, quantos adicionais, tem todo o controle que é do negócio buffet, diferentemente do condomínio. E aí você, quando faz esse uso para terceiros, a segurança acaba ficando um pouco prejudicada. Um pouco eu estou sendo bem parcimonioso. Quer dizer, fica totalmente escancarado para qualquer pessoa entrar lá. Não, eu estou na festa, lá no salão de festas e pode acontecer problemas posteriormente ou até no momento. Então o condomínio tem que tomar muito cuidado se ele vai permitir o uso, assim, diretamente por terceiros. Tem sempre, eu, no meu ponto de vista, tenho que colocar algum condomínio como um ponto de referência. Ah, vou alugar o salão de festas no meu nome e posso até terceirizar isso. Olha, a festa não é minha, vai ser da Mônica, não mora lá. Qualquer coisa que aconteça na festa, a minha unidade é que estará vinculada àquela situação. Seria mais garantido. Mas cada prédio, cada realidade tem a sua, né? Então é só uma questão de recomendação. Sempre importante que os condôminos saibam que o síndico e também os condôminos podem tirar as dúvidas lá no SICOM, né? Basta...